E o prodígio Edmund Shabazzian, chamado desde os 15 anos por Rhonda Rousey de Neo, personagem do filme Matrix por ser o escolhido, e que tinha como meta bater o recorde de John Jones e se tornar o campeão linear mais jovem da história do UFC antes dos 24, parou na portaria do veteraníssimo Derek Bronson, o maior filtro da categoria até 84 quilos. O menino de 22 anos não só perdeu a invencibilidade, como mostrou pela primeira vez que alguns aspectos do seu jogo ainda estão bem subdesenvolvidos. Pra começar, tem sempre aquela velha questão, o quanto o hype pode atrapalhar um jovem promissor? Todo o Oba-Oba que cercou a ascensão do Shabazzian fez dele um favorito na proporção de quase 4 pra 1 nas casas de apostas. Isso contra um cara que nos últimos 10 anos perdeu apenas para Anderson Silva, Israel Adesanya, Robert Whittaker, Ronaldo Jacaré e Oel Romero. Todo o resto da rapaziada, incluindo o ex-campeão mundial Lioto Machida, acabou frustrada. Vale lembrar que na rodada anterior, Bronson já tinha descarrilhado o trem do Ian Haynes, outro jovem promissor que estava amassando todo mundo até levar esse choque de realidade. Sobre o resultado, Bronson venceu o primeiro round na opinião de dois dos três jurados. Já o segundo round foi um claro 10x8 em que o árbitro poderia ter interrompido ali no final, no ground and pound, né? Era um massacre. Na coletiva de imprensa, Dana White, inclusive, criticou o médico inexperiente que analisou o Shabazzian e deixou a luta prosseguir no segundo pro terceiro round. O terceiro, portanto, foi só pra fechar o caixão, já que o garoto não sobreviveu nem 30 segundos. Sobre o jogo do Shabazzian, consegui captar aí alguns pontos preocupantes, alguns sinais amarelos. O primeiro é a resistência física, ele morreu no gás, teve queda de rendimento vertiginosa a partir do meio do segundo round. A luta mais difícil da carreira do Shabazzian até então tinha sido contra o Darren Stewart, em que ele cansou bastante também. Mas ali teve um diferencial, eles fizeram quase 15 minutos de wrestling e isometria cansa mesmo. Ontem em Las Vegas, não, a luta desenrolou quase que totalmente em pé, na parte aeróbica que deveria ser a especialidade dele. Será que foi a adrenalina, a pressão de enfrentar o primeiro top 10? Pode ser. Mas também vi gente levantando a bola, que foi pura e simples falta de trabalho adequado. Nesse caso, o Shabazzian precisa ficar bem atento pra não acabar se tornando vítima do próprio talento. Gosto muito daquela velha frase, que o trabalho duro vence o talento, quando o talento não trabalha duro, porque é a forma de resumir a situação. Às vezes, quando você tem aptidão, boa genética, biotipo e etc., você se acomoda em fazer a metade e ainda assim estar emparelhado com os outros. Seu treinador, Edmond Starverdian, também descendente de Armenos, explicou que ele cansou porque tentou botar toda a força em cada golpe no início pra nocautear. Teria sido aí uma espécie de erro de cálculo na hora de administrar a própria energia, coisa bem comum com jovens e iniciantes. Mas, na boa, é complicado um menino de 22 anos perder tanto depois de 5 a 7 minutos de performance. Aliás, Kicina tem o tal do Tarverdian, né? O público do MMA já o odeia por ter meio que feito a Ronda Rousey acreditar que era pugilista. E agora ele tá por trás desse jovem fenômeno que, verdade seja dita, decepcionou muita gente ontem. O segundo ponto preocupante já se refere à postura dele, tanto em bons momentos quanto em momentos ruins. Pra quem não acompanhou a luta, ele chegou sim a dar umas balançadas no Bronson e tomar o centro do octógono e as ações no início. Mas não teve muito senso de urgência, aquela característica de farejar sangue e partir pro assassinato. Parecia ali meio anestesiadão, sonolento. Quando começou a cansar também, a sua trocação que deveria ser top de linha, né? Ele vem de um campo de boxe, virou um amontoado de overhands. Na hora do calor, então, piorou, colaborou e muito com o Bronson, parando de se mexer e colando as próprias costas contra a grade, no pior estilo cigano contra Velasquez. Enfim, o sonho de ser o campeão mais jovem e linear da história do UFC pode não se materializar, mas ele ainda é muito novo, que mais tem é tempo. Olha que loucura, se o auge dele for aos 30, ele tem ainda 8 anos pra evoluir. Mas aí tem duas questões. Um, ele tá no lugar certo pra buscar esse progresso? Dois, o MMA também é cemitério de jovens prodígios. Olha quantos chegaram com pompa e ruíram depois da primeira machadada. Então agora vem o trabalho psicológico do menino entender que perder também faz parte de um processo de longo prazo. O problema é que a sua empresária, Rhonda Rousey, não é uma pessoa tão conhecida por lidar bem com derrotas. Vamos ver o que acontece pra ele. No último, o Bellator comentei a derrota do Jordan Man, que estreou no MMA com 16 anos, né? Ele é filho de instrutor de Karatê, pisou no Ultimate com 22 e lembro bem que se esperava muito dele. Simplesmente não aconteceu. Hoje tá com 30 e aparenta ter 50, né? Quilometragem altíssima, talvez tenha queimado a largada. Sobre o Derek Bronson, apesar do grande resultado, não sei se ele consegue pescar um top 3. Talvez o Kelvin Gastelon ou o Darren Till, vindos de derrotas, é o melhor que ele consegue. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa vitória do Bronson e a derrota do Shabazzin? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Também comentei a vitória do brasileiro Vicente Luque, que devorou outro desranqueado. Vocês conferem clicando no link aqui de cima, né? Ele lutou nesse mesmo Fight Night em Las Vegas. E à noite tem um videozinho surpresa. Então hoje a rodada tripla, quando estiver disponível, vai aparecer aqui embaixo. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.